Bem-vindos a mais um episódio de Portugal com Vida. Hoje estou na Vila Medieval de Monsaraz, considerada uma das sete maravilhas de Portugal. Fiquem aí para entender porquê. Eu sou Adriana Vega, consultora imobiliária especializada em atender estrangeiros que queiram viver ou investir em Portugal. Nesta série de vídeos, vamos percorrer Portugal de norte a sul e eu vou mostrar a vocês muitas possibilidades. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para viajar comigo. Oficialmente fundada em 1276, esta vila de casas caiadas brancas foi construída com cal e xisto, o material utilizado na época. Aqui existem cerca de 800 habitantes e parece um lugar que parou no tempo, sem mudar seu estilo há séculos, não é? E é exatamente este o charme alentejano, que atrai cada vez mais investidores e turistas do mundo inteiro. Monsaraz tem uma história que remonta para a história, com vários monumentos megalíticos na região, incluindo meníres e cromeleques. Vocês sabem o que é isso? Lembram da pedra da série Outlander? Um cromeleque é um conjunto de meníres que são essas pedras alongadas que eram usadas para demarcar território. Aqui no distrito de Évora, são conhecidos mais de 100 meníres. E aqui onde estamos é o cromeleque do Xerê. Será que eu devo tocar na pedra? Olhem para isso! Próximo a Monsaraz está o Lago Alqueva, que é apenas o maior lago artificial da Europa. Aqui existem cinco praias fluviais maravilhosas, como esta. Com areia de verdade, zonas de sombra, algumas até com gramado e acessibilidade especial, além de toda a infraestrutura de bares, salva-vidas e esportes náuticos. E a parte mais incrível, que só quem já experimentou as águas das praias portuguesas vai entender. Por ser uma barragem, aqui dá para dizer que as águas são quentinhas. A barragem do Alqueva foi a obra que há 20 anos começou a mudar a história desta região toda. O Alentejo é a parte sul de Portugal, que ocupa quase um terço do país entre o rio Tejo e o Algarve. É essencialmente rural, muito pouco povoada e tem um clima mais quente e seco, o que faz com que algumas regiões, como o Baixo Alentejo, sejam muito suscetíveis à desertificação. A construção desta barragem, além de gerar mais de 15 mil empregos, produz energia, reforça o abastecimento de água a 200 mil pessoas e possibilita a rega de mais de 150 mil hectares de terras. Vocês têm noção do impacto disso? Neste verão foram inauguradas as centrais solares flutuantes no Alqueva, as maiores existentes numa barragem hidrelétrica na Europa. O Alentejo é, sem dúvida, uma região com grande potencial para investidores, pela sua beleza histórica preservada, pelo inconfundível estilo de arquitetura rural e por todo este espaço aberto que parece não ter fim. Todo ano surgem novos empreendimentos turísticos e hoteleiros por aqui. Essa região oferece vantagens muito interessantes também ao setor agribusiness, um segmento do mercado imobiliário de rendimento cada vez mais em alta. Brasileiros, norte-americanos, australianos e alemães têm procurado herdades para produzir principalmente amêndoa e olival. Já imaginou investir em terras alentejanas? Esta região também é uma grande produtora de vinhos. Aliás, o meu preferido é o alentejano. E claro que aproveitei este momento para conhecer outros produtos locais. Qual que é a bebida que vocês têm aqui em Montsarsk? Seria uma bebida mais típica e que eu vou encontrar aqui, só aqui? Digamos que o que nós temos é o abafado alentejano, que é como se fosse um vinho do Porto. Exatamente o mesmo processo do vinho do Porto, só que é produzido aqui, chamam-lhe o abafado ou então um vinho licoroso. Se quiser provar, pode, porque ele está em prova. Quer um golinho? Sim, sim. Sim? Gostaria, sim. Aqui neste caso é um 100% alicante boucher e que estagia durante 6 meses em barricas de carvalho. É um vinho que acompanha bem uma sobremesa, um bolo de chocolate, uns frutos secos ou então se gostar do contraste do doce com o salgado dos queijos, fantástico. Então, na verdade, ele é para só finalizar uma refeição, não é? Sim, sim. É o ideal. O ideal é então para petiscar um queijinho. Sim, sim. E um pouco mais fresco, melhor. Não se torna tão docinho. E é muito bom. É muito bom mesmo. Não é uma uva de oriunda portuguesa, mas nos nossos solos tem um bom desempenho. E quase todos os produtores usam a uva alicante boucher. Sim, sim. Ah, diz-se que não é portuguesa. É uma uva. É uma uva francesa que veio para Portugal e que em Portugal tem um bom desempenho. Muito bem. Muito bem. Olha, está aprovado. Muito bom. Obrigada. De nada. A região de Monsaraz também é conhecida como a Cidade das Estrelas. Devido à baixa poluição luminosa, é um dos melhores locais para a observação do céu e faz parte da Reserva Dark Sky Alqueva, a primeira reserva do mundo a receber a certificação Starlight Tourism Destination. Enfim, um lugar que definitivamente te convida a desacelerar e contemplar. Eu sou a Adriana Vega e teria o maior prazer em ajudá-lo a encontrar o imóvel perfeito no Alentejo, seja para viver ou para investir. Obrigada por assistir e até o próximo destino. Bem-vindos a mais um episódio de Portugal com Vida. Hoje estou num Algarve que vocês não vão encontrar nos guias turísticos. Um Algarve mais fiel à sua essência longe das multidões. Curiosos para ver as oportunidades que vamos encontrar por aqui? E aí E aí E aí E aí E aí